E o trânsito violento fez mais uma vítima aqui em Rio Preto Uma idosa de 63 anos morreu depois de ser atropelada por uma moto O acidente foi um cruzamento de grande movimento aqui da cidade O atropelamento foi no cruzamento da Rua Independência com a Avenida Governadora Adhemar Pereira Barros De acordo com o boletim de ocorrência Herminda Ernesto de Moraes, de 63 anos foi atravessar a via pela faixa de pedestre quando foi atropelada por uma moto A motociclista, uma agente de saúde disse à polícia que o semáforo estava verde no momento do acidente A vítima chegou a ser socorrida para o hospital de base mas não resistiu Já a condutora da moto teve ferimentos leves foi socorrida e liberada